Me liga pra fugir da bad, a saudade pede Que o coração queira o que o corpo não deve Férias em punta, Amsterdã Transando na onda em Paris com uma fã Diz o teu nome, que tu só mata sua bad e sai, sai Sempre vem escondida dos pais Deixou uma calcinha e me apaga Pela tua cara tu não vale nada Me pede tapa na raba, toda safada Dica caliente, vem esquecer teu ex, vamos foder pra sempre Me liga pra fugir da bad, safadinha Hoje tu vai tirar onda de patricinha Quer saber o quanto eu ganho? Que se um pedaço de mim se assustou com o tamanho De bel, eu sou um grande fã O maior fã da sua avó Viaje nos lençóis, um dia tire um tempo pra pensar em nós